Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em um jogo novo. Gente, olha que bonitinho o gráfico desse jogo, gente. Onde é você, Luluca? Vamos ver onde eu estou, gente. Estamos, por enquanto, conhecendo a cidade. É a cidade de Fair Heaven. Acho que é assim a gente que fala. Que bonitinha, Lulu. Ah, gente, eu acho que esse é o prefeito, né, mamãe? É, aí deve ser a prefeitura. É, a prefeitura. Aí que... E a música de Stranger Things por um minuto, né, gente? Será, Luluca? Não. Ai, olha aí, eu te olho. É florista, né, que chama? Florista, né? Ah, jardineira, né? É, pode ser. A moça que está cuidando ali das flores. Gente, o gatinho. Está indo longe da casinha. É porque eu acho que está... Ai, olha só, que legal. Uh, tem uma baça. Ui, gente. Essa somos nós. Olha lá, Luluca chegando. Olha o cabelo que é meio rosado, Luluca. Você viu, gente? A roupa combina, assim, com as que eu uso, né? As que eu uso, né? Só acho que você cortou o cabelo aí, né? É, que eu quis deixar ele mais curto, sabe, mamãe? Eu quis mudar um pouco o visual e tal, mas... Oi, e com licença, você saberia me informar o caminho para a fazenda de Razor White? Oh, meu Deus, é você, não é? Lina! Eu não te vejo desde pequena. Como é bom te ver de novo? Ai, eu ouvi dizer que você viria ficar com a sua avó, mas... Você não lembra o caminho? É... É que já faz tanto tempo, né? Sem problema. Suba essas escadas atrás de mim e vire à esquerda. Então siga o seu nariz antes de chegar à casa da Razor. Suba essas escadas atrás de você, vire à esquerda e siga o caminho. Tá, entendi. Obrigada! Tchau! Ai, aqui... Eu acho que eu tenho que subir aqui... Virar à esquerda! Ai, meu Deus, esquerda! Ah, então é aqui, ó. Segui o seu nariz! Vamos falar com o moço. Sim, eu sou o ciômos. Desculpa, o quê? Eu percebi que você estava pensando no moço e seguindo o resto. Eu sou aquele Angus que participou de um episódio da batalha. É sempre um prazer ver a gente aqui. Ah, é... Eu achei que fosse você, visto que aqui é uma padaria e tal, né? É, acho que é óbvio, minha pequena fama. Que moço convencido, gente. Ah! Que moço convencido! Ele achou que eu entrei ali só porque ele era famoso, gente. Uh, mas você tem que falar pra gente ir pra esquerda, Lu. Fala, mas... Bem-vinda aí, eu sou o mensageiro Cabra no Corner. Oi! Oi! É, de um recém-chegado pra outra, se eu puder ajudar em alguma coisa, fique à vontade. Bom, é... Na verdade, eu acho que eu me perdi. Você vai no caminho pra casa da minha avó, Reisel? Sim, logo depois da cidade. É, volte, passe pela prefeitura, depois passe pelo antigo sino e então você vai ver uma estrada de terra. Ah! Se você chegar na estrada de terra, você chegar na casa de Reisel. Hum, muito obrigada! Então tem que entrar na prefeitura. Bom, passa pela prefeitura. Passa no sino, Luca. Cadê o sino, gente? Cadê o sino? Passou! Passou o sino? Passou aqui, ó. Olha, é mesmo. Vem pra cá. É? Isso é a entrada de terra, Luca. Ah, tá. Tá bom. Certo. Uhul! Ah, é? Eu acho que agora a gente conseguiu, hein, gente? Vamos ver. Ai, que casa fofa! Bonitinha demais, né? Oh, os peixinhos, gente! Tem até a cachoeira na casa da vovó, Luluca! Gente, que legal! Olha lá a vovó, Luluca! Porcaria de manivela enferrujada. Eu deveria dar um jeito em você. Até que não é uma má ideia. Meu encantamento vai te torcer, revirar e reverter. Olha só, vó, vó, vó. Acumplagem, né? Vovó? Oi, você, minha doce abelhinha. Oi, vó! Você não sou mais tão pequena assim, né, vó? Não, suponho que não. Eu estou feliz por ter vindo. Eu também. Como que eu posso ajudá-la? Eu não sei nada sobre fazendas, mas talvez você possa me ensinar, né, vó? É, bem, agora que você mencionou, eu ainda não preparei a safra de batatas da primavera. Ai, deixa eu te ajudar, vovó! Me dê a semente que eu vou plantá-la pra você. Isso já seria um bom começo. Aqui estão as sementes. Ah, muito obrigada! É só ir a um dos canteiros e espalhá-las! Certo! Vamos lá então, gente. Colocar aqui, ó, a semente de batata. Luluca virando fazendeira. Olha só, hein, gente? Luluca Farm. Muito bem. E você precisa regar pra que elas cresçam. Certo, vovó, você tem um regador. Olha só que bonitinho o regador, gente. Tá. Você pode encher no poço. Vamos regar. Tá sem água. Opa, desculpa, vovó, desculpa. Vamos encher ela aqui então. Enchi o regador. Agora sim, né, gente? Olha lá! Uhul! A batata vai crescer, lula. Batata vai crescer muito bonita. Vai demorar uns dias pra crescer. Eu tava pensando em cozinhar os cogumelos. O que você acha de uma sopa de cogumelo pra janta? Ah, se for a mesma coisa que você fazia quando eu era criança... Ai, que delícia! Com certeza! Que bom! Você irá encontrar muitos cogumelos bons para comer se subir um pouquinho o caminho da montanha. Opa, ah, eu mesma tenho que pegar os cogumelos? Você não está na cidade, Abelhinha. Cogumelos frescos são os melhores. É, e se não... E se forem venenosos? Você vai se sair? Ah, eu farei o meu melhor. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer pra você? Bom, se você quiser pagar algumas sementes na cidade, poderia aproveitar pra se apresentar pro prefeito. Tem muita coisa pra fazer, hein, gente? Plantar mais batatas? Certo, então primeiro nós... Olha, gente, hoje é segunda-feira, 10 da manhã, e eu já tenho bastante coisa pra fazer aqui na fazenda, né, gente? Caçar cogumelo, ir no prefeito, pegar umas sementes na cidade. Tudo isso, Lula. Tudo isso que eu tenho que fazer, gente. Então... Ai, eu me lembro dessa mina. Parecia bem menos acabada quando eu tinha 7 anos. Como tudo por aqui, né? Ai, meu Deus, gente. Até a ponte tá quebrada, Lula. Olha só, cogumelo! Uhul! Um de dois. Já achei, né? Todos os cogumelos. Já achou? Leve os cogumelos para a vovó. Tá bom, gente, vamos levar os cogumelos pra ela. E aí ele não pediu pra pegar umas sementes também? Na cidade. E aproveitar pra passear e conhecer o prefeito. Ah, certo. Tá bom, então, gente. A vovó dá muitas missões ao mesmo tempo. Ela dá, né? Olha lá. Oi, vovó! Cheguei com os cogumelos. Que ótimo! Você foi rápida, netinha. É, encontrei alguns cogumelos suspeitos. Não, vovó. Encontrei alguns cogumelos. Esses vão servir? São bonitos e gordinhos. Você tem um bom olho, viu? Ah, muito obrigada, vovó. Então, tá bom. Agora, o que que eu preciso fazer? Ir na cidade. O que que é isso da batata? Ela quer batata. Ela quer batata. Não, que boa, hein? Ah, tá. É pra ela continuar regando, né? Tá bom. Ela deu uma diquinha. É, vamos só ver. Ela tá de boinha? Tá de boinha. Não precisa de água, não precisa de nada, né? Então tá. Então eu acho que agora a gente tem que ir lá falar com o prefeito. Não é? Isso mesmo, Luca. Você lembrou muito bem do caminho. Hum. Pra cá. Vamos lá, então. Isso aí, minha reta. Passa o sino e a gente vai chegar na prefeitura. Será que é o prefeito que vai dar semente pra gente? Será, gente? Não sei não, hein? Ah, ele tá ali, ó, gente. Vamos lá falar com ele, então. Bem-vinda, bem-vinda. Eu sou o prefeito Autosoft. Você deve ser a nova eleitora, quer dizer, vizinha. Oi, sim, essa sou eu. Bom, você precisa de água? É só você falar comigo. Tá bom. Muito obrigada, prefeito. Foi um prazer te conhecer. Eu te vou te dar um prêmio. Como assim? É, bem inteligente e moderno. E também um pouco esquisito, né? Você é engraçada. De qualquer maneira, venha falar comigo depois de conhecer todo mundo. Ah, então eu acho que eu tenho que conversar com várias pessoas e ele vai me dar um prêmio. Você tem que conversar com 22 habitantes. Tá, então já vamos começar entrando aqui, gente. Ah, aqui tem várias pessoas conversando. Oi, tem várias pessoas. Oi. Oi, você é amiga nova da minha mãe? Depende. Quem é sua mãe? Lina. Sim, eu sou amiga dela, sim. Eu sou a Sebastião. Nossa, como ela é linda, sua vinglinha, gente. Ela é bem chaninha. Meu nome é Juliette. Ah, você é estranha. Nossa, eu acabei de me mudar pra cá. Meu nome é Luluca. Como você se chama? Amy. Ah, então agora nós não somos mais estranhas, né? Falta a professora, Luluca. Professora, professora. Vamos lá. Virou de costa, deu um giro. Eu sou a Vanessa Sofla de primeira dama de Fairhouse. Ui! Ai, é a esposa do prefeito. Ai, que legal. Gente, que chique. Nós fizemos amizade com várias pessoas aqui, hein? Lu, acho que você pulou aqui, né? Ou a gente já entrou aqui. Ah, é, a floricultura, né, gente? Como eu falei pra Maria, mas é floricultura. Ah, tá fechada. Então vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá. Aqui eu acho que é a escola, né? Ali é o parquinho da escola. Aqui dá pra gente ir? Será? A gente já bateu na cara dos outros? Ah, minha aluna, eu tava até muito cara de palo. Vamos. Tô, tô aqui. Não tem alguém, gente. Beleza. Ai, o que que é isso aqui? Vai pegar a saca da pessoa? Ah, vai! Esse é Sebastião. Eles moram aqui. Quem mora aqui nessa, gente? Nossa, ali não, o parque era ele e o Fim moram aqui, gente. Beleza, não tem ninguém, não tem ninguém. E por causa, gente, acho que é engraçado, né, gente? Nessa nova cidade, pra cá tem alguém? Tem o Minguinho. Ah, o Minguinho, o Luca. Vamos falar com ele, então, gente. O que é o nome dele, Lu? Vamos. Oi, Minguinho, tudo bem? Como é seu nome? É Marcineiro, isso? Oi, eu sou o Lulu, que eu acabei de me mudar pra cidade. Você é a neta da reza, eu sou o Parker, Marinho da Lina. Ah, que legal, a gente até conversou com ele, né, mami? É verdade, Lu, então. Não, com ela. Quer dizer, com ela, com ela. Com certeza tem mais gente por aí, Lulu. Vamos ver. Ah, aqui tem um lugar de alguma coisa de comida, ó. Tá vendo? Ah, tá fechado. Tá fechado, é. Quinha, açougue, delicatesse. Ah, aqui tem uma amiguilinha, ó. Ah, é a Lina, né? Com as sementes, Luluca? Acho que eu peguei. Tem que comprar semente. Ah, eu tenho que comprar? Não, eu acho que... E essa amiguilinha, não consigo conversar? Ó. Ah, é a nossa amiguinha lá. É a amiguinha que tava lá na... Lá, 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 Juliette? Na escola. Juliette. Juliette? Essa é a Juliette? É. Ah, aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Pera aí. Comprar. Tinha uma moedinha na cabeça dela. Aqui? Uhul. Isso! Batatas. Não, batata? Batata? Tá bom. Não, é batata, né? Comprei. Que mais? Vamos comprar outra coisa, né? Não, né, mami? Só de batata, senão a gente não vai ter espaço pra matar. Aqui, ó. Aqui, ó. Quem é isso? Oi, moço. É o prefeito, é o prefeito. Esse não é o prefeito. Tá bom, desculpa, moço. Aí, esse aqui, ó. Vamos conversar, amigo. A gente precisa conhecer. Oi. E esse outro? Ó, vamos fazer uma conferência. Eles não quiseram conversar comigo. Acho que a gente já conversou com eles. Aquele ali é o mocinho que se acha. É o Metidão. É o Metidão. Uhul, tá ficando doente. A gente vai ter que ir embora. Mas, mas a gente tem que fazer a visagem por aqui. Mas tá faltando pessoal. Olha, canalinha, canalinha. A gente já falou, é a professora. Meu Deus. Aqui, tem que ir pra gente. Ô, Lucas, sabe que aqui é farmácia, ó. A farmácia não tá aberta essa hora, gente? Tá aberta, gente. O que que é isso? Que doida. Tem vários comércios que a gente pegou tudo fechado. É. Porque eu acho que é por causa do horário, né, gente? Será? Deve ser, né? Não sei, Luluca. Tô perdida, mas falta a gente. Ai, sim. Ai, ó. O prefeito invadiu a casa dele, Luluca. Essa é a casa dele? Você invadiu a casa do prefeito. Essa é a casa do prefeito, será? É, Luluca. Vamos entrar. Mas será que ele vai te convidar, Luluca? Vamos ver. Entra junto, volta. Luca, acho que é melhor você correr pra casa da vovó que ela vai ficar muito brava. Eu fiquei o dia inteiro fora fazendo amizade, gente. Ai, eu sou de cogumelo. Ai, mas ela pode fazer sem a semente de batata, né? Não sei, Luluca. Já não sei mais nada. Corre pra casa. Tá, vamos voltar pra casa. Olha lá as crianças voltando pra casa delas, olha. Ó, tão brincando na rua. Não, tão voltando pra casa. Mas galera, 8 horas da noite. Elas tão voltando pra casa. Todo mundo pra dentro. Todo mundo pra casa, gente. Tem que jantar que amanhã vocês têm aula, né? De novo. Batata. Batata. Ah, mais batatinha. Bata, batatinha. Uhul. Vai crescer muita batata. Ih, o vendedor é enferrujado. Ai, gente, tá enferrujado o nosso... Como é que chama? Uau, que legal. Dá pra gente fazer reformas aqui na casa. Bom, mas eu acho que por hoje tá bom já, né, gente? E a sopa? Tem cogumelo. Nós vamos comer, Luluca? É, é, vovó. Você não vai fazer nossa sopinha de cogumelo? Aqui, ó. Não, acho que ela não quer fazer nossa sopa de cogumelo. Não quer conversar também, Luluca. Então vai dormir. Aqui é a minha cama? Não, acho que é a cama dela, gente. Então tá, então vamos dormir. É hora de dormir. Sim, it's time de dormir. It's time de dormir. Ela já deitou, Luluca. A vovó já foi, gente. Sem banho. Que porquê, se louco. Ai, gente, e ela ainda dormiu de bota, gente. Meu Deus. De sapato. Que doida, gente. Que doida. Cogumelos crescendo? O que que é isso? Quem é, Luluca? Eu acho que é a vovó, Mami. Será que é? É o chapéuzinho branco. Gente, o que que é isso? O que que tá acontecendo aqui, Luluca? Ai, meu Deus do céu, gente. O que que é, meu Deus do céu? Ela tem uma varinha na banho. Quem é essa pessoa misteriosa? Gente, será que é a vovó? Ai, meu Deus do céu do mar. O portal. O portal? Não. Não conseguiu. Gente, o que que é isso? Não é a vovó, não. É uma tal de corvídea, você viu? E aí, pessoal? Quem vocês acham que é aquela moça? Oh, meu Deus. Que bonitinha a Luluca acordando na terça-feira, gente. Vamos resolver esse mistério. O Luluca acordou hoje. Hoje cedo. Já vamos lá conversar com a vovó. Então, deixem muitos likes. Se vocês querem ver essa terça-feira da Luluca, que eu acho que vai ser um dia bem movimentado aqui na fazenda, como sempre, né? É um mistério pra desvendar. De quem é essa moça que soltou esse feitiço? Deixem muitos likes, porque eu quero muito saber quem é essa moça. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho. Beijo, a gente ama vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus